Eu só tenho força escravas, tá bom, porra isso, faz força, faz força, faz força, faz pro tronco, hein, se não fizer força, faz pro tronco. Andréa, safado... Hahahaha, acho que tá rolando um clima, hein. O que vocês acharam? Já foi pra porrada do que vocês acharam? Vai é uma porrada do saco de cedo ali no tronco! Vocês... Ae, veja que acertaram!